Fala galera, sejam bem-vindos ao Content Games e eu vou trazer uma dica bacana, olha só, acabei de testar e funciona mesmo, tá? Senão eu não colocaria aqui pra vocês. O que vocês acham de jogos completos, originais, gratuitos e sem limitação de tempo pra usar? É bom, né? Eu vou mostrar pra vocês como eu consegui isso, olha só. Primeiro passo, vocês vão acessar esse endereço aqui, mas não se preocupem com ele porque eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? É um endereço meio grande, é da página da Origin, é um endereço meio grande, mas ele vai estar na descrição, vocês vão poder copiar e colar. Acessando esse endereço, vocês vão cair nesta página aqui, e que não tem pegadinha mesmo, tá até escrito aqui, não tem pegadinha, não é demonstração, O jogo é seu pra sempre, o esquema é bacana. Dentro dessa página, então, vocês vão clicar nesse botão aqui, olha, faça o download agora. O jogo que tá disponível nesse momento é o Need for Speed Most Wanted. Então, ó, clicando nesse botãozinho aqui, vai aparecer essa pop-up, e ela tem duas opções, basicamente. Inicie o Origin, se você já tiver o aplicativo da Origin instalado no seu computador, então você vai clicar aqui. Se você não tiver, não tem problema, você vai clicar nesse botão aqui, ele vai fazer o download do aplicativo, e logo em seguida você vai fazer um cadastro, tá? Esse cadastro é extremamente simples, é basicamente o teu e-mail e uma senha, é só isso que eles vão pedir. E aí você vai poder acessar, então, o aplicativo da Origin, tá legal? Acessando o aplicativo, ele tem esta cara aqui, ó. Eu acabei de abrir o aplicativo, tá na página inicial dele, tá legal? Aí vocês vão vir aqui, ó, nesta opção, promoções e jogos grátis. E a primeira opção que interessa pra gente aqui, ó, é essa, jogos grátis, ó. Cliquei. Beleza. Aí ele carrega algumas coisas aqui, ó, e tem esse bloquinho, por conta da casa. Esse aqui é o jogo completo, tá legal? Aí vocês vão clicar em faça o download agora. Pronto. Ele vai mostrar aqui qual é o jogo, né? E agora é só clicar nesse botãozinho download, ele já vai começar a transferência. Não tem segredo, não tem treta nenhuma aqui. É sem pegadinha. Tá legal? E isso aqui, pelo que eu entendi, os caras vão trocar esse jogo grátis de tempos em tempos, tá? Então, vale a pena. Mesmo que, de repente, Need for Speed não seja um dos seus jogos preferidos, vale a pena você fazer o cadastro, ter o aplicativo e, de tempos em tempos, dar uma checada. Agora, outra coisa também que é interessante é que aqui, ó, jogos por menos de 10 reais, jogos por menos de 20 reais. Então, vale a pena você ter isso aqui, tá? Mas como o objetivo do vídeo era mostrar o jogo grátis, então você vai nessa primeira opção aqui e vai baixar nesse bloquinho por conta da casa. Bacana, né? Gratuito, sem limitação de uso, original, tudo perfeitinho aí na sua máquina. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui com essa dica. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil pra vocês aí, vocês curtam o game. Quem gostou do vídeo, por favor, deixa aquele like, se inscrevam no canal. Volto a qualquer momento com mais alguma notícia, algum vídeo de gameplay, alguma curiosidade ou alguma coisa bacana sobre games, beleza? Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Valeu!